Olá meus amigos Uma das mais belas composições poéticas de louvor ao Senhor de todos os tempos Foi composta por São Francisco de Assis Estou me referindo ao Cântico das Criaturas ou Cântico do Irmão Sol E o Aleclerc em brilhante escrito assim nos diz Francisco tinha sido tocado pela claridade que emanava da pessoa de Jesus Ali estava a resposta aos apelos confusos de seu coração e do seu tempo E com todo o elã e força da sua juventude Seguiu o Cristo humilde e pobre Primeiramente só Depois germinou e floresceu uma fraternidade sob o seu caminho Centenas e milhares de irmãos acorreram e se juntaram a ele Atraídos e arrastados pelo mesmo Cântico interior Certamente dias houve em que as nuvens escuras apareceram E a contestação se pôs a rodear os céus Dias de solidão em que o próprio céu fazia-se vazio de toda luminosidade Agora naquele momento a paz tinha voltado E o canto retomado o seu lugar no coração de Francisco Um canto mais forte do que todas as tempestades Nessa manhã luminosa nascia espontaneamente um Cântico em seus lábios Dessa vez o canto tinha a dimensão de toda a criação Reunia todas as coisas numa fraternidade universal Sol, lua, estrelas, vento, nuvens, água, fogo, terra Todas as criaturas constituíam um único louvor fraterno Altíssimo, onipotente e bom Senhor Teus são o louvor, a honra, a glória e toda a bênção Paz e bem Música 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 Música